Na última sessão ordinária de 2021, ocorrida no dia 28 de dezembro, a Câmara de Vereadores de Santa Maria elegeu a nova mesa diretora para 2022. Duas chapas concorreram ao pleito, uma liderada pelo vereador Valdir Oliveira e a outra liderada pelo vereador Paulo Ricardo Siqueira. Depois de alguns impasses regimentais, os parlamentares votaram nominalmente. A vereadora Marina Calegaro não participou da sessão porque estava detestado médico. Por 11 votos a 9, Valdir Oliveira foi eleito novo presidente do Poder Legislativo. Primeiro, é uma emoção muito grande poder, neste momento, estar assumindo como presidente oficialmente a partir do dia 1º, mas hoje estamos já sendo conduzidos à presidência através do voto. Para mim, este ano, ele está sendo fantástico. Fantástico porque eu consegui superar algo praticamente quase insuperável com relação à saúde e chegar ao final do ano com esta condição e ter a confiança da maioria dos meus colegas aqui da casa para exercer esse papel importante como presidente do Poder Legislativo de uma das maiores cidades do Estado. É uma responsabilidade enorme. Aqui no Poder Legislativo, nós vamos ter como nossa grande regra o cumprimento do regimento interno e buscando a união naquilo que for necessário, respeitando as divergências, mas sempre agindo de forma pelo correto. O que for correto, o que for certo e o que for bom para a cidade, nós estaremos lutando juntos, com certeza. Com relação ao impasse da obra de ampliação do prédio da Câmara, o presidente eleito é prudente, mas pretende tratar o tema de forma franca com a sociedade. Nós temos que dar uma resposta para a sociedade de como está essa obra, o que fazer, o que é possível fazer, se não é possível, por que não dá para fazer, mas esse é um compromisso, de darmos um norte, porque da forma como está, eu sei que todos os presidentes que nos antecederam, eles tentaram, eles encaminharam, sabemos que é um processo que tem muita questão, envolve a questão judicial, mas nós queremos dar resposta, sim, para a sociedade de Santa Maria sobre esta obra inacabada aqui, que nos envergonha a todos, com certeza. Não queremos aqui trazer culpados, mas nós agora estamos na condição de presidente e precisamos dar respostas para a população. A nova mesa diretora para 2022 ficou composta da seguinte forma. Presidente, Valdir Oliveira. Primeira vice-presidente, Lucido Artes. Segundo vice-presidente, Tônia Oliveira. Primeiro secretário, Pablo Pacheco. Segunda secretária, Lorena dos Santos. Primeiro suplente, Adelar Vargas. E segundo suplente, Danclar Rossato. Antes da eleição da mesa diretora, o presidente da Câmara de Vereadores, Coronel Vargas, apresentou o relatório da atual gestão. O chefe do Legislativo agradeceu aos parlamentares, servidores, comissões, entre outros, pela contribuição com a administração da Casa. O relatório possui 14 páginas, com várias notícias das principais ações realizadas no Parlamento Municipal, além de outras informações institucionais. Foi um orgulho muito grande, muito grande, de eu estar à frente desta Casa Legislativa, da quinta cidade em grandeza do Estado do Rio Grande do Sul. E eu não posso reclamar de nada, a não ser que a missão que foi me dada, eu, após a leitura do relatório, que nós vamos fazer daqui a um pouco, e a eleição da nova mesa, eu posso dizer com muita tranquilidade, olhando nos olhos de cada um dos 20 vereadores, e dizer que a minha missão foi cumprida. Ao final da sessão, os EDIs também deliberaram sobre as datas e horários das reuniões das comissões representativas, comissões essas que funcionam no período de recesso parlamentar. Por unanimidade, os parlamentares decidiram que a primeira reunião será no dia 6 de janeiro, às 11 horas da manhã. Já a segunda reunião acontece no dia 17 de fevereiro, também às 11 horas da manhã. O recesso parlamentar ocorre de 1º de janeiro a 19 de fevereiro. A próxima sessão ordinária está prevista para 22 de fevereiro.